Música 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 Tá que você era o coração? Eu não sei. Eu não sei. Você não é o meu coração. Eu estou aqui. Eu não sei. 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 A ruda rúzca zã, Proste netzim. Como é que eu me lembro? Noção da rua, noção da rua, não é que eu vou te passar. Eu estou me rupando. Noção da rua, não é que eu vou te passar. Não é que eu vou te passar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, Cristina, a ti minha, a teba! Oh, dá-me a câmera! Tá, dá-me a câmera, meu caro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Música E aí, o Geki! E aí, o Geki! E aí, O Geki! роде? podcasts. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe.